Eu vou fazer até uma prévia aqui para vocês. A gripe sazonal no Rio Grande do Sul mata em torno de 1.000, 1.200 pessoas por ano. Todos os anos é assim, por mais que se tome medidas, a gripe sazonal mata em torno disso aí. No Brasil, é provável que todos os casos de coronavírus sejam nesse montante aí, muito menos que os casos do H1N1. Para um vírus com alta taxa de infecção como esse, a imunidade de rebanho e o fim do surto acontecem quando 85 a 90% da população já foi contaminada ou tem alguma forma de imunidade prévia. É muito provável que isso aconteça antes de qualquer vacinação produzir resultado. Ele vai para o fim, ele está indo para o fim. O número de casos, mesmo aumentando agora, significa que mais gente vai estar imunizada e nós vamos estar mais próximos da imunidade de rebanho.